Muitas pessoas me perguntam como funcionam os programas de aceleração do site Papel. Então eu resolvi gravar esse vídeo para poder explicar melhor. O principal objetivo do programa de pré-aceleração é descobrir se vale a pena investir tempo e dinheiro na sua ideia. Parece uma coisa óbvia, mas muitas startups que eu conheço passam meses, às vezes anos, e não conseguem crescer porque eles não valem dar a ideia, eles não estão resolvendo uma dor. Então o primeiro passo para você, seu empreendedor de sucesso, é você estar no caminho certo. O segundo assunto que eu queria falar é sobre comprometimento. Quantos de vocês já não tiveram uma ideia e depois descobriram que outra pessoa executou a sua ideia e ficou milionária? A grande diferença entre você e a pessoa que ficou milionária é que você não tirou a sua ideia de papel. Se inscrever no programa é o primeiro passo que você dá para realizar o seu sonho. É você ter comprometimento que você, durante o programa, vai estar trabalhando para esse sonho se realizar. Outro ponto importante é o social learning. Ao ingressar no programa, você vai estar fazendo parte de uma turma com outras pessoas que vão estar compartilhando do mesmo objetivo que você, na mesma fase que você, tentando tornar o sonho delas realidade. A jornada do empreendedor é uma jornada muito difícil e fica muito mais fácil quando você compartilha, aprende junto com outras pessoas. E como funciona? É um programa de um mês, são quatro encontros semanais, de três a quatro horas, onde, no primeiro encontro, o objetivo é validar. Se o problema que você está tentando resolver é uma dor. Se é uma dor comum a todos, se o mercado dele é um mercado que vale a pena investir. Na segunda semana, o foco é a solução. Se a solução que você está dando para aquele problema é uma solução pertinente, quais as diferenciais que ela tem em relação às outras soluções que existem no mercado. No terceiro encontro, nós vamos abordar a prototipação daquela solução. E no último encontro, nós vamos apresentar essa solução para o seu público alto e colher todos os feedbacks e aí sim ter a conclusão se vale a pena ou não investir na sua ideia.